Um dia, eu sei, voltarei de novo aqui Disse quando te deixei, te prometi O teu rosto e o teu olhar, tu podes crer Por mais que eu queira, bem sei, não vou esquecer Tantas terras percorri, no meu caminho E tantas vezes por ti, jurei sozinho Hoje estás só linda, mãe, eu volto aqui Não chores mais, tens alguém perto de ti Muitas mulheres, eu sei, vou ter na vida Mas mãe, só o meu terei, minha mãe querida Se hoje precisas de mim, eu aqui estou Princesa linda, sem fim, que me criou Tanto na vida sofrestes para me criar Tantas vezes não comeste para me dar Hoje velhinha estás, querida mãezinha Mas para mim sempre serás, tua mais linda Muitas mulheres, eu sei, vou ter na vida Muitas mulheres, eu sei, vou ter na vida Muitas mulheres, eu sei, vou ter na vida Mas mãe, só o meu terei, minha mãe querida Se hoje precisas de mim, eu aqui estou Princesa linda, sem fim, que me criou Princesa linda, sem fim, que me criou Princesa linda, sem fim, que me criou Legenda Adriana Zanotto